E aí, YouTubexadores, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa, que saudade de vocês, gente! Vocês deviam estar se perguntando, nossa, o que aconteceu com a Polly? A Polly tá bem? Cadê a Polly? A Polly morreu? Pois bem, gente, se prepara que a coisa é séria. Vai vir uma coisa bem pesada aqui que eu vou contar. Uma coisa que me afetou, afetou e vai continuar afetando o canal. Então pega a cadeira aí, se sinta que o negócio é sério e vou contar já já. Gente, infelizmente, eu não vou poder contar muito detalhe aqui e nem contar muita coisa sobre o que aconteceu. Mas vocês vão entender o porquê que eu vou ter que ocultar muita coisa. De fato, eu não podia nem estar falando nada, mas por mim, vocês têm que saber. Então vamos lá. Em 2013, uma pessoa vinha fazendo coisas que me prejudicavam e eu ficava quieta, sabe? Eu não falava assim pra todo mundo e eu não posso falar muito detalhe. Bom, isso foi tomando umas proporções muito grandes e foi me afetando muito, até que chegou um certo ponto que eu comecei a ter crises psiquiátricas, porque eu tenho transtornos psiquiátricos. E isso foi me afetando mais e mais em mais áreas da minha vida. E isso foi muito sério, foi me prejudicando, me prejudicando. A área de novembro a janeiro eu fiquei muito mal e tive sérias crises psiquiátricas. E chegou em fevereiro, eu tive uma crise tão forte que, gente, eu... Sim, gente, isso aconteceu de novo. E eu precisei ser internada em um hospital psiquiátrico. Quando a gente é internada em um hospital psiquiátrico por essa causa, geralmente a internação é de três meses com isolamento total do mundo externo. Por isso eu desapareci. Eu não pude interagir com o mundo externo da internação. Mas coisas aconteceram enquanto eu estava lá. Sabe, quando passou um tempo e eu recuperei um pouco a sanidade, eu me dei conta que o meu celular estava com aquela tal pessoa, que eu não posso nomear. E ela tinha me obrigado a dar acesso a todos os dados bancários, sabe? Tudo. E estava com todo o poder de acesso a ela. E, bom, evitando detalhes nessa situação aqui, eu tive que pegar o celular de volta. Eu dei um jeito, peguei o celular de volta. E as contas estavam zeradas. Gente, eu fui internada em fevereiro. Em fevereiro eu ia entrar de férias. Eu tinha recebido o pagamento de férias com antecipação do décimo terceiro salário. E o dinheiro se foi. Não tinha nada na conta. Se foi. Inclusive, vale refeição, tudo se foi. E nenhum aluguel estava pago. E ainda, tá. Ah, pra recuperar o celular foi fácil, não. Foi complicado também. Foi complicado. Eu não posso entrar em detalhes, infelizmente, gente. Mas foi briga. Foi complicado. Não foi fácil. Foi estressante. Eu tive crise. Mas recuperei. E enquanto eu estava internada, essa tal pessoa pegou tudo que estava na minha casa. Tudo. Tudo, sabe? Pouca coisa ficou lá. Algumas pouquinhas coisas. Ele pegou todas as coisas de valor que ele encontrou. Até as tomadas da parede, porque era um smart. Ele deixou as tomadas... Ele deixou um buraco na parede. Ele danificou a fiação elétrica da casa, porque ele não sabe mexer em eletricidade. Ele danificou a fiação elétrica pra pegar as tomadas da parede. levou o computador, levou os equipamentos de gravação, levou tudo. E ainda deixou lixo espalhado por todo canto no apartamento. A proprietária ficou sabendo disso e pediu o apartamento de volta, enquanto eu estava internada num hospital psiquiátrico. Então, gente, eu estou numa situação muito séria. Eu estou precisando de ajuda. É sério. Eu consegui sair. Eu não estou internada, claramente. Eu tive alta mês passado, dia 27. E estou frequentando um hospital dia. E o que é um hospital dia? É um hospital que a gente frequenta para tratamentos psiquiátricos. E nele é como se fosse uma internação, só que é aberto, sabe? Em período... Em regime aberto. Assim, eu não estou presa. Sabe? Eu não estou presa dentro do hospital. Eu posso sair. Eu posso ver o mundo. Eu posso interagir com todo mundo. Sabe? E eu tenho acesso ao celular também. Coisa que eu não tinha lá dentro. Só que eu vou lá de manhã. Fico fazendo as atividades terapêuticas e saio à tarde. Aí fico de segunda a sexta lá. Sabe? E eu estou de INSS. Não posso trabalhar. Entendeu? E com isso, eu tive que pagar dois mil para o cara arrumar o apartamento para entregar para a proprietária. Sendo que eu nem tinha dois mil. Eu nem consegui pagar o cara inteiro ainda. Estou devendo o cara lá para os mil reais. Tive que fazer medida protetiva para me proteger daquele cara porque eu me sinto ameaçada seriamente por ele. Muito ameaçada. Risco de vida. Eu me sinto assim. E tem mais. Eu tive que ter um alto custo com a advogada para poder me defender. E... Além disso, eu tive que arrumar um lugar para morar. E, tipo, ainda dá custo com remédio. E ainda com alimentação. Gente, é muita coisa. E, tipo, tudo de uma vez. Eu estou precisando de ajuda mesmo. Então, quem puder ajudar, por favor, manda um pix para mim. Eu vou deixar os dados aqui. O link para... Um link que é direto. É, link? Não. Eu vou deixar a chave aqui no comentário. Quem puder ajudar, por favor, ajuda. E outra coisa. Não acaba aí. O canal foi afetado. Como? Bom, não temos vídeos há mais de sete meses. Eu não tenho condições. E agora que eu saí, eu não tenho como fazer o mesmo conteúdo que eu fazia antes. Meu computador foi... Desaparecido. Então... Como é que a gente faz? Bom... Está vendo esse celular que está na minha mão? E está vendo essa tela que eu estou gravando? Tenho dois celulares. Por um milagre, a polícia achou um celular meu que tinha sido roubado lá em 2020. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque agora ajuda para... Eu tenho mais uma ferramenta que pode ser um equipamento de gravação, sabe? E outra coisa. Alguns equipamentos foram resgatados, sabe? Como dois tripés que eu estou usando para segurar esse celular. A minha ring light que está ali iluminando. A placa do YouTube. Tem que... Ele não levou a minha placa do YouTube. tem que estar aqui. Dessa vez, eu vou deixar a amostra que antes eu deixava ela guardada porque eu tinha como meta só mostrar quando tinha... Quando eu chegasse no 500 mil. Mas agora eu acho que foi um evento tão extremo que vale a pena mostrar. Eu estou viva. Eu estou viva, gente. Eu estou viva. Foram nove tentativas de... E eu estou viva. Então isso é uma coisa para comemorar. Gente... Eu estou muito feliz e estou lutando aqui com as forças que eu tenho para trazer conteúdos para vocês. Eu mesmo arriscando o mês que vem porque eu tipo... Aqui eu vou abrir o jogo. É dois mil reais que eu tenho que pagar para estar nesse Airbnb que eu estou. Foi o único jeito que eu achei de sair da internação. Porque senão eu ia sair e ficar na rua. Eu estou no Airbnb pagando dois mil reais ao mês. E ainda tenho que pagar remédio, uns quatrocentos reais. E ainda tenho que pagar a advogada, uns seiscentos reais ao mês. A advogada da liminar por eu ter ficado internada, que lá de fato não era coberto pelo meu plano. E então tive que usar a liminar trezentos reais ao mês. É muito caro, gente. E ainda alimentação. É muito dinheiro. E eu não estou com condições. Entendeu? Então estou precisando de uma ajuda. O INSS está me pagando troncho. E Airbnb, eu não sei como é que funciona a parte de atrasos. Sabe? Eu estou com medo. Porque se eu atrasar daqui, como é que eu fico? Eu vou ser expulsa? Entendeu? Eu vou ter que arrumar outro Airbnb mais barato? Entendeu? Eu estou tentando, gente, montar uma estrutura aqui no que eu tenho para produzir conteúdo. mas eu preciso da ajuda de vocês. Porque, ó, eu comprei algumas coisas. Eu comprei, ó, um mouse e um teclado Bluetooth. Para quê? Para usar o celular como uma ferramenta. Eu vou usar ele, esse celular, para fazer edições, planejamentos, tudo que eu fazia no computador, eu vou fazer nesse celular. porque eu não tenho mais computador. Então, eu vou fazer aqui. Também está para chegar um adaptador que deixa ligar o celular na TV que tem aqui. Já tem nesse Airbnb que ele é mobiliado. Aí eu vou ligar o celular na TV e vou fazer o do celular um computador. Entendeu? E aí eu vou conseguir fazer uns trabalhos nele. E esse é o meu plano. E agora, conta o conteúdo. Eu estou criando um novo canal, que já era meu plano há muito tempo. O Cantinho da Poli é um novo canal. Esse vídeo, inclusive, está sendo postado nos dois canais. Nesse canal de gameplay, como no canal O Cantinho da Poli está estreando o canal O Cantinho da Poli. E se inscrevam nesse canal O Cantinho da Poli. A ideia é falar sobre muitas coisas. É um canal aberto, livre para eu poder me expressar, falar sobre qualquer assunto que vier na telha, assuntos quentes. Assuntos sobre o mundo LGBTQI e a PN+. Assuntos sobre fofocas, coisas do dia a dia, coisas sobre tecnologia, o que for, sabe? Nem qualquer coisa que não seja gaming. Gaming fica aqui. Agora, coisas que não sejam games, lá. Entendeu? Aberto. E sobre gaming, eu não tenho como jogar Minecraft Java Edition agora. Estou sem computador. O pessoal do Game Mods está dando um jeitinho aí, mas ainda nada garantido. Por enquanto, estou sem acesso ao Java Edition. Então, eu tenho acesso ao Bedrock Edition. eu vou gravar conteúdo do Minecraft Bedrock Edition e trazer para esse canal. Eu também amo Uno e eu descobri que eu gosto de um joguinho bem interessante, um RPG. Eu não sei se vai dar certo, mas eu estou achando que eu vou trazer alguns vídeos dele. Talvez dê certo, talvez não dê certo. É um teste, vamos ver o que dá. e por enquanto é isso que eu tenho. Ah, mais uma notícia bem importante. Como eu estou com esse celular segundo aqui, eu também estou usando ele como um celular business e por isso eu criei um WhatsApp business para mim. E eu tenho um WhatsApp aberto para vocês poderem falar comigo. Eu vou deixar o link, sim, esse é o link do meu WhatsApp para vocês falarem comigo no comentário fixado aqui nos comentários do vídeo. E na descrição do vídeo também. Então, ó, tá moleza? Agora vocês podem falar direto comigo e ter meu contato no WhatsApp. Olha só, gente. Gente, eu estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo, gente. Vocês não têm ideia quanto tempo que eu queria gravar isso. Faz muito tempo e agora eu vou me desafiar de como vou editar esse vídeo. Provavelmente vou usar um aplicativo de celular de edição. Eu não sei qual. Talvez o CapCut ou... Eu não sei. Eu só... Eu não sei. Tem um outro também que eu esqueci o nome agora, mas ele precisa de assinatura também. Acho que é 20 reais ou 30 reais por mês, algo assim. Bom, eu vou testar e ver qual que vai funcionar. e é isso. Gente, muito obrigada por assistir e mais uma vez eu peço ajuda de vocês porque eu estou pedindo tanto porque realmente eu preciso. Manda um pix pra mim, eu preciso da sua ajuda e é muito sério. E não deixa de se inscrever no novo canal. Eu espero ver vocês lá. Beijinho e até mais. Tchau, tchau! Tchau!